Olá, bom dia. Falamos ao vivo aqui do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro recebe às 11 horas da manhã o ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni e o governador de São Paulo João Dória. Às duas da tarde, o presidente recebe a deputada eleita Carla Zambelli do PSL de São Paulo. Às cinco e meia da tarde, o presidente Bolsonaro tem reunião com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, também com os comandantes da Marinha e da Aeronáutica e técnicos do governo. O dia do presidente termina com um jantar de confraternização no Clube do Exército, aqui em Brasília, em homenagem ao general do Exército, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Amanhã, Vilas Boas transmite o cargo de comandante do Exército ao general Edson Leal Pujol. A TV NBR vai transmitir ao vivo amanhã essa cerimônia de transmissão de cargo no comando do Exército. E você pode acompanhar toda a nossa programação e as nossas transmissões ao vivo também pelo site nbr.gov.br e pelo canal da NBR no YouTube. De Brasília, Luana Karen.